Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. Fala galera, beleza? Petagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de open case pra vocês, pra vocês também saberem qual é a porcentagem de chance de vir tal arma, tá? Então, como eu fiz no vídeo anterior, avisando que eu sou parceiro oficial do game, eu recebi 100 mil aqui de moedas de ouro, né? 100 mil gold, tá? E a gente vai abrir algumas caixas pra vocês verem aqui essa porcentagem, tá? A caixa mais cara do game é essa Observe aqui, né? Se a gente olhar ela aqui, ó, tem a cara Beach, né? O cara Bite, não sei como é que você fala. Tem várias Snipers aqui e tem umas skins meio meh, tá? A maioria das skins que estão aqui são interessantes, tá? Então, a chance de vir mais skins fodas é maior. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Tenho 100 mil, vou comprar, sei lá, várias caixas dessa aqui? Talvez, vamos tentar, tá? Vou comprar aqui, ó, banho, tá? Vou pegar 10 peças, vai dar 30 mil. Complete. Vamos ver com 10 caixas o que será que vai vir pra gente, tá? A gente vai lá no inventário, vamos em Cases e vamos abrir uma por uma, tá bom? Então, vamos ver aqui. Um, um. Eu já tenho essa, tá? Mas tudo bem, Open again. Vamos lá. Eu não lembro se eu tenho, mas é meio meh. Vamos ver aqui. Você viu que de primeiro eu já peguei uma azul, né? É. Essa skin da Mouser, Bambu, aqui, parece que tá fácil de vir. Não é uma skin tão ruim, tá? Só que eu já tenho. E eu não quero ela de novo. Eu acho que eu já tenho essa Mosaic pra alguma outra arma. Vamos ver pra outra arma aqui agora. Saiu duas ou três vezes, né? Pra Mouser. Bambu pra WM, ok. Um skin, na minha opinião, normal. Não é a mais linda, mas dá pro gasto. Ó, agora eu peguei uma pra FRF2. Eu acho que eu já tenho ela, se eu não me engano. Mas você viu que tá bem equilibrado, né? Skin comum pra skin rara, tá? Naquele pique. Ahn, mais uma Bambu. Tá vindo bastante Bambu aqui. Isso é totalmente sorteado, tá? Pode ser que eu esteja com má sorte. Ó, veio de novo, tá? Vamos ver mais uma. Vamos ver se dessa vez aparece alguma coisa. Ô, aí sim, hein, mano. Glacial. A gente vai ver essa skin ali na prática, tá? Open again. Eu não lembro quantas eu abri. Vamos ver aqui quantas eu vou ter que abrir depois. Ó, a espiral é bonita, tá? A espiral na hora é bonita. Aqui ela não parece, mas é. E buy again. Ó, então basicamente eu abri nove caixas pra vir ela. Né? Uma skin dourada, digamos assim. Tá? Não sei se é uma regra, ok? Mas eu já tirei um, acho que mais outros dois ou três itens dourados quando eu recebi algumas caixas aqui mais baratinhas, né? Como por exemplo a Apex que vem. Quer ver? Ó, eu recebi dessa aqui. Dessa aqui eu recebi duas skulls, por exemplo. Aqui também tem a Bambu. Eu recebi duas vezes. E o resto foi bastante disso aqui, tá? Outra que eu abri, não sei se foi a Balance. Deixa eu ver. Balance. Balance, eu acho que foi o Balanço eu recebi. Porque eu lembro que eu tenho uma Atlas dessa aqui. A Fota. Fota, eu acho que eu recebi essa espiral aqui. Tá? E essa zebra aqui também. E eu acho que foi só essas caixas mesmo. Se eu não me engano, eu recebi a Stream também, tá? Na Stream eu consegui tirar essa Termal aqui e eu tirei a Cris Vector Magma, tá? Então assim, a porcentagem, digamos que aparentemente tá balanceada. Mas você vai ter que gastar uma graninha pra vir aí. Se você quer ter aquela skin daquela arma, ou se por acaso você quer ter aquele attachment pras armas, você vai ter que gastar uma graninha aqui. Mas isso tudo vai ser de você. Será que vale a pena investir dinheiro no game pra você ter aquela skin desejada, aqueles attachments desejados que não são page wins? Fique ao seu critério. Abri essas caixas pra mostrar pra você que dá pra você conseguir todos os itens tranquilamente. Deixe nos comentários o que você achou e também diga se você está jogando ou não o game e se você vai jogar e o motivo da resposta. Beleza? É isso, guys. Não esqueça que eu trago lives todos os dias pra vocês, dicas e informações sobre jogos, inclusive sobre sabotagem. E eu espero você lá nas live streams também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Abraço. Falou. Até mais.